Bora! Bora, Ribosão! Mano, eu jogo de Ribos uma vez a cada três meses. Vamos ver como vai ser isso aqui. O chat só Ribos, pra mim, é a mesma colocha da Freya. Você tem um Elite Game meio medíocre, e o Elite Game você joga sozinho, tá ligado? Capri Jungle? Ah, teve Capri solo e DC. Não fiz o Jungle ainda, né? Relaxa, relaxa. Hoje e terça-feira eu vou focar 100% em fazer os bonecos de pedido. Hoje é só pedido. Amanhã não tem Smite, então amanhã vou fazer outra coisa. E terça-feira é só pedido de novo. Gank contra um guerreiro e um ADC. Estoura ele! Estoura ele! Estoura ele! Não me trava não, mulher! A mulher que me deixa na ponta do pé. Ah, mas ela me travou. Quase que eu morri. A mulher que me deixa na ponta do pé. E Blink do... Blink Jungle. E bits do Hachiman. Enfim que ele não vai morrer Pedir acesso ao Marvel Comics Mas eu já perdi quando mostrou o trailer Quem falou que o meu couture ia perder a linha Não perdeu nada Nossa, errei a 3 e a 1? Vai se fuder, porra Eu sou o pior do mundo, o que porra é essa? Relaxa, estou falando uns dias sem jogar Smite Relaxa, calma O que me deixa na ponta do pé? Quem pegou o que foi o Hatchman, não foi? Devolva o meu dinheiro? Calma, porra Eu vou brincar no Hatchman no 8Game E clicar um botão e ele vai morrer Observa Essa frase é boa Essa frase é boa Essa frase é forte, hein? Se levar pra vida Já tá feito Engolido Engolido, receba Eu não consigo matar ele, não, velho A mulher Deixa na ponta do pé O Hatchman Acho que vou ter que fazer um roubo de vida Não vou, no Rebo Tipo Bancroft Bancroft e a outra lá Typhons Rebo é bom de Bancroft Desde o duelo Kit novo pro Smite Pro Rebo no Smite 2 Espero Porque eu dei até esse kit aqui Tipo, eu não ligo de jogar com esse boneco aqui Não acho chato Mas é um chato enfrentar É muito anti-jogo o Rebo É muito anti-jogo o Rebo É muito anti-jogo Por que você não veio para a cagada? Ai meu caralho Por que o Cthulhu não veio invadir comigo? Eu tenho que pingar e falar todas as entrelinhas o que ele tem que fazer? Porra! Eu acho que já fechou, né? Eu nem tenho olhado sobre o Smash 2 Se jogar sem servidor brasileiro não dá não Mas o Cthulhu vacilou muito Eu queria invadir o Buff para ajudar ele e ele me deixou na mão Sacanagem Não tem problema Atacar os inimigos! Tô na direita está em ataca Tô na direita está em ataca Tô na direita está em ataca Falando porque o cara recuo Cowabunga! Enemies behind us! Eu vou fazer o caminho! O ultimate está pronto! Tem esse mulek na partida! Que chato! Poxa, usou Shell! Usou Shell! Isso não vai alcançar meu parceiro! Estou meio que muito longe! Mas o Ramon não recua nunca? Ai, Raminha! Ai, Raminha! Ai, Raminha! Ai, Raminha! Ai, Raminha! Será que o Kevin não deu calma pra ele? Que estava Missing Middle? Missing Middle, tá ligado? Essa 3 é difícil de acertar! Não tem costume de jogar com o segundo Apple! Essa ult é engasada demais! Só sai passando a ult é anti-jogo, né? Ele fica imune a dano! Ele fica imune a CC! Você? Os inimigos já voltaram para o caminho. Atenção ao Minion! Atenção ao Minion! Atenção ao Minion! Atenção ao Minion! Sim, nós podemos! Você não vai ter o caminho! Atenção ao Minion! Atenção ao Minion! Atenção ao Minion! Atenção ao Minion! Ela foi embora! Ah, mas não tem buff para roubar! E aí é pai! Atenção ao Minion! Atenção ao Minion! Ela simplesmente foi! Esse Blue ia ser melhor ainda! Pena que não tinha! Be right back! Be right back! Cara, o Cthulhu levando o Gank! E foda-se, né? Um V2, sai ganhando! E nem treme, né? Bruh! Ih, Bocólia! Se tiver conta de HP e Ultra, não está certinho na hora que não é muito... Isso aí dá! O que não dá dano é tipo assim, Ah! Você está... Vou fazer a Ares aqui Sei lá, o Hatt ult e você ult na ult dele, aí você não leva o dano Eu acho que ele não fica imune na ult da Noa e da Serketch, essas coisas Que gank é esse do Capri? Que porra é essa do Capri gankando por trás da torre? Será que ele está de Trollius? Que porra é essa? A sua equipe destruiu a esquerda torre Atacar a fonte da Fiori Ok Enemis estão no ar Não, 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 não Ataque 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 Aí, achei que ele ia roubar essa porra, velho, tá de sacanagem Tive que ultar, senão eu acho que ele ia matar Ou ele roubava ou ele me matava Com os três tiros Ih, bom, corre, vale o que o senhor recebe de dois meses, estamos juntos, meu querido Vai lá, foi Uau, surfe Não vai ser aqui não, vou ver se tem buff pelo menos Ah, eu não compreendi muito legal não Ele fez o E ainda saiu Oh, boa Não há de blink, toma Ah, cadê? Aí foi ruim a timing Aí foi ruim a timing dela Foi quase boa Mas não foi boa não Azer de rebô foi boa Engraçada, nem lembro do Azer de rebô Faz tanto tempo Dizem quando o YouTube recomenda uns vídeos meu de Azer Só que eu não lembro deles todos Tira sauvage aqui Minhas dicas já estão machucantes Só para o mar Da, eu bioro Não vai ser mais bom O gem. Cthulhu no A1, é o que eu coloquei, parece que não deu o perfil de super... é, o nick de todo mundo. Não quero saber com quem eu tô contra, nem com quem eu tô, porque senão fico mais puto. Porque eu vejo assim, supunhetamos que, sei lá, o Kep tá contra e joga bem. Aí supunhetamos que ele caia no meu time e joga mal. Aí eu fico cada vez assim, ai eu tô ficando bravinho. Quer a dança dele? Eu acho que é muito anti-jogo velho. Eu vou fazer isso, só ativar o modo streamer. Uai, time. Uai, meu time querido. Eu vou fazer isso, mano. Eu vou fazer isso daqui, aí eu finalizo com um safador. Será, mano? Tem dois guerreiros e um... E isso aqui lá. Eu vou fazer de cura, né? Tem double ADC. Uma divinerzinha. E nunca é ruim fazer muita pen base contra... Double ADC, porque... Ele sem pouca defesa base dá pra matar rápido. Tchau. Grupo, é, baby. Uai, eu abri a live no YouTube? Não tá? Não tá uma live do YouTube? Hum... Não bugou. Vou fechar aqui. É, eu já abro de novo. Você acha estranho que ninguém percebeu no chat? Não, eu queria ir junto Filho da puta Tô vendo nada com a ordem do Cthulhu Minha soldina não estava ativada, eu só matava ele sem ter que lutar Vou puxar aqui Foi dois ativos do Rama Dois ativos Ah, inclusive eu também multei todo mundo Eu só consigo ver a cal deles, não consigo ver o que eles exigitam Vou fechar Typhoons aqui Mirai King Pouca branca É que, não sei porquê, mas a minha câmera hoje tá válida, velho Eu tô sem cor hoje Pai que eu tô doente hoje Essa aqui é a toca rosa Mas ela tá parecendo branca, ó, porque eu tô sem cor Nível 20 eu já tenho, agora só preciso de dinheiro De dinheiro, irmão Faz sentido, ela está branca hoje, já que você hoje está da paz Não tô da paz hoje Só não tô, só não vou chutar hoje, eu acho Enemies at the fire giant Gotta cancel that Attack Como? 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 Eu até concurei pensando assim Vai bater a ult dela Eu vou e roubo Digo, bom trabalho aí, time É isso, pô, trabalho na equipe é tudo É o Capdelt, não? Como? Caralho, viado Eu sou um Capri Eu sou um Ganesh Caralho Tava aberto o YouTube Aí é duro Alguém me trollou Aí eu vou ter que abrir de novo Aí me fodeu Maldito homem que confia no homem, velho É isso O foda aqui do YouTube é que ele automaticamente Deixar a live como privada, tá ligado? Em vez de pública Mentira pra mim, felos Deixar a live como privada, tá ligado? Tudo no Seguindo Não Jusima Não listado Orro Deixaont boredom Deixar o público E abrir de novo O que foi? Cadê? Eu não sei porque essa porra marca como não listado primeiro, em vez de deixar como público. Pô, quem mentiu pra mim, eu vou achar você. Carabanga! 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 Full cooldown? É uma corrida boa, eu acho que não precisa tanto de full cooldown, né? 2 segundos, a minha 1. A gente vai na base, mas foda-se, bora Vem cá, toma Uma chapuletada Ah, eu queria estar junto Que boneco justo, velho, que é o meu Ai, Rai-Rez, me balanceia, Rai-Rez Ah, mano, que boneco, que boneco Quem está vivo? Cara, eu usei a Edge só no finalzinho, velho, que isso Mano, esse boneco aqui não faz sentido nenhum A Rai-Rez tem que arrumar ele no Smite 2, por favor, Rai-Rez, por favor Olha, mais uma skill eu passava dano da Noir, hein, mais uma skill Caralho, o Hatemun 8 barra 1 perdeu o jogo Será que mereceu? Será que mereceu? Figi... 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 Figi...